Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje você vai aprender 9 passos de como não fazer amigos e influenciar pessoas. Quando você estiver falando com as pessoas, diga o que você precisa dizer, mas quando elas responderem, ignore completamente o que elas estão falando. Provavelmente não é algo importante e que faça diferença na sua vida. Na verdade, é super importante que você use esse tempo para preparar a próxima ideia que você vai trazer assim que ela terminar. Pense bem na próxima ideia genial que você vai dizer. E também deixe bem claro que é exatamente isso que você está fazendo por não mostrar qualquer tipo de consentimento do que eles estão falando. E, se possível, comece a sua próxima ideia mesmo antes das outras pessoas terem terminado a sua última sentença. Sempre que você estiver perto de outras pessoas, reclame muito. Se você for encontrar alguém para jantar, faça de tudo para contar como o seu dia foi horrível no seu trabalho. Se você conseguir, também conte para eles sobre fatos desagradáveis sobre a sua família. Não bastando você estar entediado depois de um longo dia de trabalho, você não fica satisfeito até que a outra pessoa também esteja. O terceiro passo funciona muito bem com qualquer pessoa. Mas eu acredito que o melhor exemplo acontece com a pessoa amada. Como a grande maioria das pessoas, ele ou ela, provavelmente tem muitas qualidades. Junto, claro, com algumas qualidades nem tão boas assim. E você sabe muito bem em quais que você deve focar. Nunca diga algo que você aprecia como quando ela organiza a sua bagunça ou tenta fazer você feliz. Essas coisas são irrelevantes. Ao invés, foque na única qualidade negativa que ela tem e constantemente critique-a por isso. Sempre ande com uma cara fechada e desagradável. Nunca sorria. Quando as pessoas não reagirem bem com você em seu círculo social, haja surpreso e pergunte por quê. Faça de tudo para não lembrar o nome das pessoas. Porque, se não, vai parecer que você se importa com isso. Se essa tarefa necessita que você ponha um esforço maior para ficar bom nisso, encontre uma desculpa esfarrapada para não tomar responsabilidade. Uma que funciona muito bem é Desculpa, mas eu não sou muito bom em lembrar nomes. Isso, de alguma forma, tira totalmente a necessidade de fazer algum esforço. E, bom, agora você é a vítima. Parabéns. Lembre sempre que a pessoa mais importante é você. E, portanto, os interesses e hobbies mais importantes são os que você tem. Nunca fique genuinamente interessado com o que está acontecendo na vida das outras pessoas. Se um de seus amigos é um lutador de judô e o outro é um jogador de basquete, nunca pergunte como é interessante esses esportes. E comece a olhar as coisas de uma nova forma e uma nova perspectiva. Não, não faça isso. Essas são práticas para as pessoas comuns. E você não tem nenhum interesse nisso. Ao invés, sempre fale sobre como ler livros é realmente a coisa mais importante do mundo. E, quando você estiver fazendo isso, não esqueça de falar para eles como você gostou do livro, como fazer amigos e influenciar pessoas. Nunca faça as pessoas se sentirem importantes. Especialmente quando você estiver lidando com pessoas na situação de poder. Se um policial para o seu carro em uma estrada, nunca diga algo como sim senhor ou sim senhora. Fale com ele ou ela como se você estivesse falando com um de seus amigos, dizendo, e aí, beleza? E, como resultado, acaba ganhando uma multa até 10 vezes maior do que teria ganhado se você tivesse mantido o respeito e feito com que eles se sentissem importantes. Sempre que ficar óbvio para você e para todos ao seu redor que você está errado, nunca admita. Para você, isso é sinal de fraqueza e você ficará envergonhado. Não diga algo respeitoso como, De fato, vocês têm razão. Eu estava com uma visão distorcida sobre o assunto. Obrigado por me ensinar algo de novo. Não, não faça isso. Porque, se você fizer, as pessoas podem acabar respeitando você, de fato. E, por último, mas não menos importante, cultive a sua inabilidade de se colocar na posição das outras pessoas. Sempre pense no que você quer e nunca fale dos desejos e necessidades dos outros. Se você trabalha em uma empresa e quer pedir um aumento, entre na sala com a mentalidade de como você, obviamente, merece mais. Usando como argumento que o salário é muito baixo e que você já está na empresa há muitos anos. Não mencione ou mostre como os seus serviços na empresa é crítico para levar o negócio adiante porque, vamos ser honestos, provavelmente não é. E, nesse caso, você estaria apelando para os interesses do dono da empresa e isso, talvez, de fato, te traria um aumento. Mas não, não faça isso. Esse tipo de pensamento não passa na sua mente. Há habilidade de se colocar na posição das outras pessoas, pensar nas suas necessidades e desejos e, assim, aumentar a probabilidade de alcançar o que você quer é inconcebível para você. Agora, quer ajudar outras pessoas a entender, de uma vez por todas, como não fazer amigos e influenciar pessoas? Então compartilhe, agora mesmo, esse vídeo com eles. Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Amém.